Vamos lá, se eu pegar uma bactéria da língua rapaziada, saiba que foi isso Ganhei, ganhei Aaaaaah A língua não deu sorte, a língua não deu sorte, troca Cês viram que a gente ganhou esse negócio de anel, pelo amor de Deus né A língua não deu sorte, mano, eu quero o vídeo de anel, pelo amor de Deus O Garena Agora vai ser com o Toba Fala minha galera, então, o que que eu fiz? Tava fotogando o jogo, achei uma caixa da Garena muito da braba Que dá 20 mil diamantes Mano, isso mesmo, 20 mil diamantes Você não viu essa caixa ainda, tá perdendo tempo, vai lá ver Porque até você pode conseguir todas essas caixas e ganhar 20 mil diamantes, rapaziada Pra não ficar de fora Pra você não ficar chorando, meu parceiro Vê o vídeo até o final, que eu tenho uma surpresinha pra você lá no final do vídeo Quer um diamantezinho? Então assiste até o final Um beijo, meu parceiro, fica o vídeo aí Deixa o likezão já no começo, pra dar aquela fortalecida Se inscreve, ativa o sino e comenta o que você achou, mano E comenta aí que o vídeo tá muito interativo, tá muito divertido, mano Se você quiser ver a minha live, mano, eu faço live na buia Lá, só você precisa de ver a cafa, eu dou diamante, dou codiguinho Faço aula jogando com os inscritos 4x4 E tudo, mano, tudo, tudo Segue no Instagram também, caro façado, calado no final Valeu, meu parceiro Ó, fica aqui esse vídeo aí que o vídeo tá gostoso demais, valeu? Tamo junto é nóis E um beijo, meu parceiro Mano, eu tava aqui no Free Fire aqui Dando uma futucada, futucada pra lá Futucada pra cá Eu vi um negócio Olha isso aqui, mano Uma caixa que você pode ganhar 20 mil diamantes, mano No Free Fire E é só você pegar e convidar pessoas pra vir pro Free Fire Que você ganha essas caixas, mano Aí eu tipo, eu não convidei ninguém E eu fui no meu cofre Eu tô com 9 caixas dessa, mano E olha quanto diamante pode vir Pode vir 20 mil diamantes, mano Mano, 20 mil diamantes Sendo que eu lembro Eu lembro que eu coletei essas caixas Aqui, bem aqui eu vim aqui Foi aonde que eu vim? Agora eu não sei Foi aqui, eu coletei as caixas aqui Mas eu não convidei ninguém Eu chamei 6 de amigo de 7 Só que eu não lembro de ter chamado ninguém, mano Eu tô com isso tudo de caixa, mano E tipo, eu posso ganhar 20 mil diamantes, mano 20 mil diamantes Mas antes de tudo Vocês acham Vocês, vocês aí Vocês acham que eu ganharia esses 20 mil diamantes? Vocês acham que eu ganharia esses 20 mil diamantes, rapaziada? Fala pra mim, fala pra mim Eu ganharia? Comenta aí se você acha que eu ganharia Antes de você ver o vídeo, tá ligado? Agora, que você comentou Eu vou roletar de vários jeitos diferentes E aí, vamos ver qual que vai dar sorte Mas primeiro a gente tem que fazer o bugzinho, cara É um bugzinho Se a gente não fizer o bug, a gente não é a gente, né? A gente tem que fazer o bug, mano Pra gente conseguir ganhar isso aqui, rapaz Primeira coisa Que é o nosso bug que Necessariamente necessário Tô com o purgatório desbaixado aqui O calahari também não tá baixado Desbaixado, ó Desinstalado O purgatório E o calahari não tá baixado Vou baixar o do Vou deixar o jogo do jeito que ele quer Que eu fique O jogo, mano Ele quer que você baixe tudo, mano Ele não quer que você deixe o bagulho sem baixar Então se você não baixar nada Tu não vai ganhar nada, parceiro Tenho certeza Botei pra baixar o purgatório Botei pra baixar o calahari, meu amigo Só aí dá pra você ver que Já tamo fazendo tudo que o jogo quer Vou vir aqui Nas configurações, ó Em outros Vou vir aqui e vou limpar o cachê Vou limpar, é bom Eu vou limpar o cachê Zero, só eu vou gravar Zero pra garrafa Tá bom, zero Mas mesmo assim, eu tô limpando o cachê Tô fazendo a minha parte Sincronizar com... Não sei o que Senão eu vou nem mexer Pro jogo não falar Lera, pra você ter mexido nisso Eu não vou mexer não Vamos vir aqui na coleta automática E vamos colocar item de evento ligado, né Porque aquilo lá é um evento, tá ligado? E tipo, isso aqui é coleta automática Vai que eu pego uma coleta do item de evento E eu ganho o diamante aí Sei lá, vai que é um bug, eu não sei Mano, tu tem que jogar conforme o jogo joga com você Aí tu joga com ele A outra opção, mano É isso aqui, ó Você tem que ter o seu gatinho E você tem que clicar pra ele fazer o miau O miauzinho dele, aqui, ó O gatinho fofo demais Tá, fechou Foi, tudo certinho Agora você vem em personagem Vem aqui no Kla Bota o Kla Você tem que colocar o Kla Tira, né Tira esse aqui Deixa o Kla sem nada, tropa Seleciona ele Vai lá na roupa dele Tira a roupa Tira essas roupas feias aqui Ofre Tem muita coisa, mano Que demora pra voltar lá pra... Pronto Tirei, tirei tudo Tá bonitão na foto, hein, chefe Então, ó, Kla Sem habilidade, sem nada Só o Kla Tá, bonitão, iniciante Feio de má Parecendo até uma miséria Mano, você não pode deixar nada pra coletar aqui Você coleta tudo o que você tiver aqui Coleta e abre Tira a notificação toda, rapaziada Tira a notificação toda Agora na loja Cadê? Especial diário Tá, tira a notificação tudo Tira a notificação daqui Agora tem a notificação aqui Ah, peguei a visão Peguei a visão Tá bom Pronto Coleta tudo, mano As notificações que você puder tirar Você tira, meu parceiro Tá, e essa notificação aqui nunca vai sair A daqui só vai sair se eu trocar Mas eu não vou trocar por token, não Ofertas especiais Pacote de ver a nova loja Pronto, saiu a notificação daqui também Suave Tá, aqui nunca vai sair Que é o do evento, né Coleta Coleta, mano Coleta Se você não coletar Tá ligado, né? Coletei tudo Vem na guilda aqui, ó A guilda subiu de nível Eu sou do Flamengo, rapaz Mas é o Flamengo ainda não tem guilda Então eu entrei na guilda de um mínimo Que tava me chamando toda hora Gadas ricas Fechou Não, não saiu não Calma aí Eu tenho que clicar onde? Cadê? 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 Aqui Show Tá aí o Pronto Tá o da guilda agora Caraca, mano Tem que parar de me adicionar aí, meu cria Fechou, fechou Pronto Tirei a notificação de quase tudo aqui Armas né O Sort Royale new Será que tem como tirar das armas new aqui? Não sei Tirei, tirei Então, Sort Royale também dá pra tirar nosso Sort Royale Beleza Pronto, tirou a notificação de tudo Fiz tudo Agora é a hora da verdade, rapaziadinha Agora é a hora da Raparigo, velho Clica várias vezes em cima da caixa Aí tu sai daqui Começa Cancela Começa Cancela Começa Cancela Beleza Vem aqui Desequipei tudo ali Nenhum carregamento Equipado Nenhum carregamento não Agora você volta lá na tua caixinha lá Vamos na caixa aqui, rapaziadinha E agora é a hora da verdade A primeira caixinha, minha tropa Eu vou abrir com a língua Com a língua Então, eu vou fazer isso aqui Eu vou virar Vou abrir com a língua Se eu ganhar Pode me chamar de cagão Pode me chamar de bonitão Gostosão Pra você dar sorte também Deixa o like nesse momento aí Deixa o like aí no vídeo aí Pra dar sorte Se você não deixar o like Eu vou ter sorte não, mano Deixa o like aí pra me ganhar Por favor, deixa o likezão aí, cara Deixa o like Agora eu vou voltar Com a língua Será que o meu dedo tava limpo Quando eu cliquei no mouse? Assim não tá sujo não Vamos lá Se eu pegar uma bactéria da língua, rapaziada Saiba que foi isso Ganhei, ganhei Aaaaa A língua não deu sorte A língua não deu sorte, tropa Cês viram que a gente ganhou esse negócio de anel Pelo amor de Deus, né? A língua não deu sorte, mano Eu quero 20 mil de anel Pelo amor de Deus O Garena Agora vai ser com o Toba Agora, tropa Vai ser com o Toba Vamos lá, vamos lá Aaaaa De grama, mano Qual foi? A língua e o Toba não foi Agora, mano Vou botar o acrim Pra cheira Para que dê bom agora Vou abrir uma água aqui Bora, bora Agora coclin, coclin, coclin Virado de costa, virado de costa Calma aí, calma aí Eu sei que vai funcionar Dole uma Dole duas Dole três E... Vai Por favor, por favor Pô, mas a cerveja tá de grossa, mano Tá de sacanagem, velho Ai, meu Deus Agora vai ser com o dedão no pé Deixa eu dar uma girada aqui, mano Tomei tonto Dedão do pé Dedão do pé Tem que fazer assim agora Pra dar sorte assim, tropa Todo mundo Todo mundo que estiver vendo o vídeo Faz assim, ó Agora vai Calma aí Deixa eu botar no lugar certo Não vai clicar não, né Vai, por favor, por favor 20 mil díma 20 mil díma Por favor, por favor, por favor Tô de olho fechado Será que eu ganhei? Será que eu ganhei? Ah, de novo isso, cara Eu vou ganhar nunca Esse diamante, rapaz De brincadeira, né, minha tropa Vou até chorar, mano E agora? Ganho ou não ganho? O que eu vou ganhar? Eu não vou ganhar, cara Bora, meu filho Venha pra mim, rapaz Raparigo, véi Passar creme na mão, tropinha Cremezinho na mão, pá Aliás, quando vocês passam talgo Passam óleo pra dar capa Tum Eu vou dar aqui, ó Vou acertar aqui com cremezinho na mão Tô tentando todas essas macumas possíveis aqui, rapaz Abençoa, senhor Carlinho Amém 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 O carfinho Amém Um, dois, três E... Ó, cês viram que quando eu rezei, pá Veio dois Vem um só, veio dois aqui, ó Então, meu bagulho tá ficando bom Tá ficando bom Mano, meu nariz é grande É grande, é grande, é grande Vamos ser sinceros aqui, né Ele vai ter que servir pra alguma coisa Não é só pra respirar que ele serve não, né, cara Agora é com o nariz, parceira Nariz, você tem que servir pra alguma coisa, nariz Eu dou-lhe uma, nariz Eu dou-lhe duas, nariz Eu dou-lhe três, nariz Na desgraçada Vai Ah, a cada caixa que passa O desespero aumenta, rapaziada O desespero aumenta Tô até coçando na minha cabeça, cara Tenho três caixas só, mano Tem três chances de fazer dar certo, meu Deus do céu Tá até coçando, mano Alguma coisa aqui pra dar certo, cara Tem que ter alguma coisa Mano, eu vou abrir com um cotonete, mano Eu tenho certeza que, mano Vai dar sorte, mano Vai Cotonete Do-lhe uma, do-lhe duas Do-lhe três Caralho, o cotonete deu mais sorte, hein Veio três, rapaziada Veio três agora, hein, ó Tem que ir pra ouvir depois dessa Ah Tá, o vidinho tá sujo Tá sujo, o vidinho Beleza, ganhei três já Tá aumentando, minha chance Vamos lá Deixa eu beber mais água aqui que eu tô nervoso Vamos abrir com 50 centavos 50 centavos, rapaziada Agora vai dar bom Agora eu confio Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant baixa da noite no carro de novo no diamante que seleciona ele aparece diamante eu seleciono diamante agora não ganhei nada tropinha nada da experiência da próxima ou foi também no caso de que tu ainda minha cara tá me chamando de palhaço de que tá me chamando de que ainda minha cara aí que eu não ganhei nada a culpa é minha a culpa é minha a culpa é minha e merda tropinha por maneira moral eu queria ter ganhado 20 mil diamantes mas nunca vi uma caixa tão difícil de ganhar assim cara você ganha essa caixa e se você ganhou mano comenta aí embaixo se você conseguiu ganhar os diamantes da caixa como é que você conseguiu que mano eu tô achando muito difícil e não é só para mim não deve ser para todo mundo mano cara mas é isso aí mano o vídeo foi esse mano e pá para terminar o vídeo bem deixa o likezão aí e comenta o seu id deixa o like no vídeo se inscreve no canal ativa o sino tem que ter tudo feito tá ligado para mim ver e começa o id aqui aí eu vou entrar no seu canal vou ver se você deixou o like se você se inscreveu e ativou o sino fazendo isso eu vou botar o diamantezinho no seu id vou sortear um comentário e vou botar um diamantezinho no seu id você quer um diamante mano então comenta seu id aí deixa o like se inscreve e ativa o sino tá bom vamos juntar nós eu não ganhei mas eu vou dar um diamantezinho para vocês beleza vou sortear umas duas três pessoas para dar o diamante depois eu vou postar no instagram lá os ganhadores lá beleza mas não se preocupe se quer um diamante na tua conta aí você que comentou e deixou o like que se inscreveu e ativa o sino se cair aí lembra de mim foi eu que coloquei valeu que de repente você não me segue no instagram você não vai ver tá ligado e é isso tamo juntando uma fé vê outro vídeo no canal aí só vídeo brabo tamo junto um beijo vocês foi eu 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 Tchau, tchau